Jatim usado por Lula custou R$ 500 mil em dinheiro público. Confira essa história. Em agosto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou uma turnê de 12 dias pelos estados do Nordeste. E de acordo com a revista Cruzoé, as viagens custaram R$ 498 mil em recursos do Fundo Partidário. Os valores foram informados pelo próprio Partido dos Trabalhadores ao Tribunal Superior Eleitoral. TSE Lula viajou em uma aeronave Bombardier, Charles Jan 604, que tem capacidade para 12 pessoas. Ele esteve acompanhado de Janja, sua namorada, da presidente nacional do PT Gleisi Hoffman e de integrantes de sua comitiva. No Nordeste, o ex-presidente teve encontros com lideranças políticas locais. É, meus amigos, não tem jeito. O dinheiro público vai pelo ralo em viagens e luxo. E você, o que pensa sobre isso? Infelizmente, é legal, mas imoral. E aí E aí E aí